Música Fala galera, hora de esporte na Boas Novas com o Atletas no Ar chegando, uma parceria com a missão Atletas de Cristo. Sejam todos muito bem-vindos ao Atletas no Ar. Hoje a gente mostra mais uma rodada perfeita para o Corinthians no Brasileirão. É rapaz, o Timão venceu mais uma e abriu sete pontos de vantagem na liderança graças a derrota do Grêmio. O Brasil teve dobradinha no vôlei de praia masculino na etapa croata do circuito mundial. E você já ouviu falar de squash? Então fica ligado aqui com a gente para ter uma aula sobre esse esporte que muita gente usa também como uma forma de emagrecer. E hoje você vai conhecer um projeto na Igreja Batista do Jardim Carioca que ensina jiu-jitsu para jovens aqui do Rio de Janeiro. E falando em ótimas iniciativas, a gente começa esta edição convocando o nosso amigo Marcos Grava para trazer o resumo das atividades da missão Atletas de Cristo. Música E nessa semana uma programação especial. No próximo domingo nós teremos a presença de Alex Dias Ribeiro na Primeira Igreja Batista de Santo André participando do lançamento do seu livro Força para Vencer. Nos três cultos pela manhã, também pela tarde, o Alex estará autografando o livro. Você que está na região do Grande ABC e quer adquirir um exemplar desse livro que está edificando e abençoando muitas vidas, compareça à Primeira Igreja Batista de Santo André no centro da cidade e ouça a palestra e também adquira seu livro. Também nesse próximo final de semana, nosso missionário Louvian participará de um evento missionário em outra igreja na região de São Bernardo, também no Grande ABC. E lembrando, estamos nos aproximando do nosso 34º Congresso Nacional de Atletas de Cristo que desta vez será na cidade de Curitiba, a capital paranaense e recebe o nosso congresso de 8 a 10 de dezembro. Inscrições pelo site www.atletasdecristo.org É isso aí, voltamos na próxima semana com mais um Boletim Atletas no Ar. Música As duplas masculinas do vôlei de praia brasileiro fizeram bonito na Croácia durante a etapa de Porek no Circuito Mundial. Pedro Solberg e Guto conquistaram o ouro. Alisson e Bruno Schmidt ficaram com o bronze. Na final do Major Series de Porek, Pedro Solberg e Guto venceram os italianos, Nicolai e Lupo, por dois sets a um. Os brasileiros, que estão juntos há apenas seis meses, tiveram muita concentração e força para reagir depois de perder o equilibrado primeiro set. Mas nas etapas seguintes, conseguiram superar os adversários, vice-campeões olímpicos e de virada. Com o ouro, Pedro Solberg e Guto somaram 1.200 pontos no ranking do Circuito Mundial. Eles também faturaram um prêmio de 40 mil dólares. Na outra decisão, Alisson e Bruno Schmidt venceram o duelo pelo bronze. Os nossos campeões olímpicos superaram Stan Nojovski e Arzutkin por dois sets a zero, somando 720 pontos no ranking. As duas medalhas do domingo deixam o Brasil com 14 nesta temporada, sendo nove de ouro, duas de prata e três de bronze. No feminino, o Brasil não foi tão bem. A melhor dupla nacional terminou a competição em quarto lugar. Mesmo assim, valeu a superação de Fernanda Berti, que disputou a etapa, enfrentando também uma forte gripe. No sábado, Fernanda Berti e Bárbara Seixas foram vencidas na disputa do bronze, pelas suíças Nina Beschark e Tânia Uberle, por dois sets a zero. Assim, as brasileiras terminaram o Meijosírios de Porek na quarta colocação. Mesmo com a derrota, a parceria saiu com pontos importantes para o ranking. Foi a melhor dupla brasileira na etapa, a segunda do nível cinco estrelas do Circuito Mundial 2017. O desempenho foi ainda mais importante pela condição física da bloqueadora brasileira. Fernanda Berti enfrentou uma forte gripe desde o início do torneio, tendo que superar as dificuldades físicas para atuar. A quarta colocação em Porek dá 600 pontos às brasileiras no ranking do Circuito Mundial, além de um prêmio de 16 mil dólares. Olha, o que você estava fazendo na manhã do dia 30 de junho de 2002? Olha, eu estava comemorando muito o pentacampeonato mundial da nossa seleção brasileira na Copa do Japão e da Coreia. Foi realmente um dia mágico. E na semana passada, essa conquista completou 15 anos. É, rapaz, passar rápido. O zagueiro Lúcio, um dos heróis desse time, visitou o Museu da Seleção Brasileira e reencontrou a taça levantada pelo capitão Cafu. Lúcio tem mais de 100 jogos com a amarelinha e está entre os cinco jogadores que mais defenderam a seleção na história. O auge do zagueiro pelo Brasil foi em 2002, quando foi um dos pilares da equipe comandada por Luiz Felipe Scolari na conquista da Copa do Mundo, da Coreia do Sul e do Japão. O camisa 3 do pentacampeonato do Brasil, que completou 15 anos, reencontrou a taça em visita ao Museu da Seleção Brasileira e não escondeu a emoção do momento. Sem dúvida, botar na história do futebol brasileiro e ter a emoção de reviver esses momentos aqui, sem dúvida, para mim, está sendo muito gratificante vir com a família, né, poder junto ver o que a gente fez na história do futebol brasileiro, na seleção. Então isso deixa a gente emocionado e feliz. Lúcio se destacou por marcar gols decisivos ao longo da vitoriosa carreira. Capitão em 2009, marcou o gol do título do Brasil na Copa das Confederações. Diante dos Estados Unidos, o zagueiro artilheiro fez o terceiro da seleção e garantiu a vitória de virada por 3 a 2. Foi uma cabeçada certeira, graças a Deus. Também na Copa das Confederações o time estava muito bom e chegou naquela final, tivemos aquela surpresa de tomar dois gols ainda no primeiro tempo. Então acho que essa dificuldade, além de nos ter dado força, valorizou mais ainda a nossa vitória, o nosso título. Lúcio disputou todas as sete partidas da campanha do Penta. Símbolo de raça e entrega dentro do campo, o xerife serviu a seleção brasileira por mais de 10 anos. Sempre com qualidade na marcação e poder de liderança. Para ele, o grande momento do Mundial de 2002 foi o apito final. Quando fala do Penta, a imagem mais forte foi o apito final do juiz, o time correndo para o campo, a gente se abraçando, chorando de emoção, de alegria, agradecendo a Deus. E saber que uma estrelinha daquela que está no peito da seleção brasileira, na camiseta, a gente conseguiu ajudar para colocar ali. Vamos fazer uma pausa, na volta mostramos o projeto Levando Cristo à Comunidade, que dá aulas de jiu-jitsu aqui no Rio de Janeiro. E você vai saber um pouco mais sobre o squash, um esporte divertido e ótimo para quem quer entrar em forma. Voltamos já! Já estamos de volta com o Atletas no Ar e um dos grandes legados do esporte é a possibilidade de tirar pessoas do mau caminho. E mais, o esporte vem como uma ferramenta de evangelização. Aí, tudo fica perfeito, né, Tiago? E hoje a gente traz mais um exemplo de como as igrejas têm essa função de unir a palavra de Deus e a prática esportiva. A gente vai mostrar o projeto Levando Cristo à Comunidade, promovido pela Igreja Batista do Jardim Carioca, aqui no Rio de Janeiro, que ensina jiu-jitsu. Assim, os beneficiados pelo projeto aprendem, com perdão do trocadilho, lutar por uma vida melhor, material e espiritualmente falando. Nós somos da Igreja Batista do Jardim Carioca, situada ali em Realengo, ali atrás do Hospital Alberto Suárez. E desde 2012, esse projeto veio de Deus direto para o coração do nosso pastor, na época o pastor Paulo da Silva. E ele que introduziu esse projeto. Nesse meio tempo, nós tínhamos o Léo, o Leonardo, que é o nosso professor atual. E esse Léo se converteu. Olha só como o Espírito Santo faz as coisas. Léo se converteu e depois se batizou e ele queria saber o que ele poderia fazer na igreja, porque ele não sabia cantar, ele não sabia dançar, ele não sabia fazer nada. Aí o pastor falou, então já estamos aí. Deus tocou no meu coração e agora vai tocar no seu. Vamos morar, vamos botar o jiu-jitsu para funcionar. E aí em 2012 para cá, começamos fazendo o projeto de jiu-jitsu. Começamos com três, quatro garotos. Daqui a pouco nós estávamos já com 60, 70. E atualmente nós estamos no registrado ali, inclusive ali na negócio, nós temos 150. Através dos garotos, as programações e algumas apresentações que nós temos. E os pais vêm, as mães vêm com maior orgulho. E nós aproveitamos para evangelizar também os pais. Eles chegam em casa também e tem alguns pais que têm chegado para a gente e comunicado. Poxa, meu filho está diferente. Então é sinal de que está se fazendo a diferença. O nosso trabalho, 90% dos garotos é da comunidade. Em um total de 75, eu posso te dizer que tem 5, 6 da igreja. O exército é da comunidade. E essa é a diferença. Esse é o diferencial que a gente está conseguindo conquistar. E sem contar alguns garotos que a gente tem tirado das drogas pelo simples fato de estar no nosso projeto. Nosso endereço é Rua Cornelis, número 40. Telefone da Secretaria é 3331-7990. Tem o meu celular também, se alguém quiser, é o 99382-1469. Entre em contato conosco e nos ajude a continuar a propagar esse evangelho nas suas multiformas. Você já ouviu falar de squash? Não, é um esporte de origem inglesa e que chegou no Brasil nos anos de 1920. E tem uma galera que está aproveitando esse esporte para entrar em forma. O espaço não é muito grande, mas os jogadores precisam de muita velocidade, agilidade, coordenação motora e muita, mas muita energia para conseguir pontuar. Esse esporte aí é o squash, criado no século XIX na Inglaterra. Quem não conhece a modalidade pode até achar o jogo meio bobo. Mas quem assiste e joga o squash sabe que uma partida é muito mais do que a bolinha batendo na parede. Segundo a revista Forbes, foi considerado o esporte mais completo dentre todas as outras modalidades. Porque ele trabalha realmente toda a musculatura do corpo, de forma muito intensa. Muito a parte inferior e também muito a parte superior. Porque é uma quadra pequena, onde você precisa se movimentar muito, de forma muito rápida. E além disso, ele tem um composto interessante que é a parte mental. Ele é um jogo que exige muita inteligência. Em função da sua velocidade, do reflexo muito apurado, ele realmente requer que você trabalhe muito a parte mental, para ser complementado com a parte física. A regra é simples. Ganha quem fizer 11 pontos primeiro. Se terminar em empate, o jogo prossegue até que um dos jogadores abra dois pontos de diferença. Em relação a regras, é muito simples. A gente está dentro de quatro paredes, vamos dizer assim, no fundo costuma ter um vidro. A bola só pode quicar uma vez. A diferença é que quem saca, saca de um lado e precisa cruzar a bola para o outro. Sendo que essa bola precisa ser acima da linha do meio. E aí, quem saca tem que estar dentro daquele quadrado do seu lado, ou com um dos pés dentro. E no resto, vale tudo. Vale você bater a bola na parede para ela chegar na frente. Vale você bater a bola atrás para ela chegar na frente. O importante é que ela só pode quicar uma vez. Entre os atletas amadores, o grande jogador é esta fera. Para André Carnier, o cara já tem 11 títulos nacionais. E eu já joguei futebol, já joguei basquete, já fui do atletismo. E posso dizer sem sombra de dúvida que o squash é o esporte mais completo, apaixonante. Você tem que raciocinar com um batimento a 170 batimentos por minuto. É um xadrez mental e é puro reflexo, é endorfina e adrenalina o tempo inteiro. Para a mulherada que sempre está preocupada com a boa forma, o squash pode ser uma boa alternativa. A Juliana começou no esporte para emagrecer. Hoje, ela não larga mais a raquete. A mulherada tem que vir, tem que jogar, não importa se nunca jogou, se nunca pegou numa raquete. Eu também, quando comecei, nunca tinha feito nenhum esporte de raquete. E agora eu estou aí brincando, vamos jogar. Agora é uma paixão, é um vício. Venho aqui no clube cinco vezes por semana para jogar. Esta semana, diversas equipes brasileiras entram em campo em competições internacionais. São partidas válidas pela Copa Sul-Americana e pela Libertadores. Começamos pela Copa Sul-Americana. Amanhã, o Flamengo vai até o Chile encarar o Palestino no estádio La Cisterna, 15 para as 10 da noite. É o mesmo horário do duelo de quinta-feira entre esporte e Arsenal de Sarandi da Argentina. A partida acontece na Ilha do Retiro. Vamos agora de Libertadores da América, que esta semana entra nas oitavas de final. O Grêmio joga hoje contra o Godoy Cruz no Mundialista Mendoza, 7 e 15 da noite. Amanhã, o Atlético Paranaense recebe o Santos no Durival de Brito, 7 e 15 da noite também. Às 15 para as 10, o Atlético Mineiro encara o Jorge Wilsterman da Bolívia. A partida acontece no estádio Félix Capriles. No mesmo horário, o Palmeiras encara o Barcelona de Guayaquil no Monumental de Barcelona. Na quinta-feira, o Botafogo vai até o Uruguai enfrentar o Nacional no Parque Central, 15 para as 10 da noite. Um levantamento feito pelo site Globosport.com mostra a média de público dos times da Série A do Brasileirão. E o Corinthians é o mais popular nessa disputa. Uma mostra de que boa fase também pode ser sinônimo de casa cheia, ou quase isso. O Timão lidera o ranking de público pagante entre os 20 times da Série A. Nas cinco vezes que jogou em casa, o Coringão levou, em média, mais de 35 mil torcedores para a Arena Itaquera. O número equivale a 2,3 vezes mais do que a média do campeonato como um todo, que é de pouco mais de 15 mil por partida. O levantamento do site Globosport.com considera a quantidade de ingressos vendidos pelos clubes como mandantes. Das cinco partidas com maior presença de torcedores, o Timão está presente em quatro, sendo três como mandante e uma como visitante diante do Grêmio. O Palmeiras está na vice-liderança no ranking com média de pouco mais de 32 mil espectadores nos quatro duelos que disputou em casa até ser feito o levantamento. O Grêmio é o terceiro na lista, com média de 26 mil torcedores. Mesmo em uma fase complicada, o São Paulo aparece com a quarta melhor média, quase 20 mil torcedores. O Flamengo fecha o top 5 com um pouco acima de 19 mil. Nesse quesito, a Ponte Preta é a lanterna entre os 20 clubes da Série A. Costuma levar, em média, para seus jogos, 4.400 torcedores pagantes. Já que o assunto é futebol, a gente vai para o intervalo. Mas, na volta, a gente tem as emoções do nosso Campeonato Brasileiro. O Corinthians manda bem fora de campo, mas também dentro das quatro linhas. Venceu mais uma e agora lidera com sete pontos de vantagem. A gente mostra isso daqui a pouco. Promessa é dívida e a gente está de volta com as emoções do Campeonato Brasileiro. Pela ordem, começamos falando dos jogos que abriram a 11ª rodada neste sábado. Foram dois jogos e três equipes que disputam a Libertadores entraram em campo com times mistos. Destaque para a vitória do Palmeiras sobre o Grêmio. O Palmeiras mandou sua partida no Pacaembu contra o Grêmio. Ambos pouparam titulares para a rodada do meio de semana na Libertadores. E no duelo de alternativos, melhor para o Verdão, que nem precisou marcar. O próprio Grêmio fez isso para os adversários. Rafael Veiga cruzou. Machado tentou afastar, mas acabou marcando contra. A bola ainda desviou em Bressan e matou a reação do goleiro Léo. 1 a 0 Palmeiras. O Santos também entrou em campo pensando mais na Libertadores do que no duelo com o Atlético Goianiense. Talvez por isso o Dragão tenha conseguido abrir o placar, depois do pênalti de Vanderlei em Breno Lopes. Everaldo bateu, Vanderlei defendeu, mas na sobra Andrigo marcou 1 a 0. Só que no segundo tempo, Peixe também marcou. Thiago Maia arriscou do meio da rua e deixou tudo igual, 1 a 1. No domingo foram sete jogos. No Rio, o Flamengo venceu a terceira seguida. Em São Paulo, o Corinthians bateu o Botafogo numa grande tarde do goleiro Gatito Fernandes, que só deixou passar uma bola, amigo. A vitória magrinha rendeu ao Timão a vantagem de sete pontos na liderança. O Timão já pode se gabar de ter o melhor início de uma equipe na era de pontos corridos do Brasileirão. Segue tranquilo na liderança. Mas contra o Botafogo, que jogava com um time misto, o Coringão teve trabalho, hein? Muito por conta de Gatito Fernandes. O arqueiro do Glorioso pegou quase tudo, amigo. Até pênalti, que Jô bateu e perdeu, com direito a bônus no rebote. Mas de tanto insistir, o Corinthians balançou as redes. Pedrinho fez linda jogada e entrou na área. Gatito pegou o primeiro chute, defendeu o segundo, mas não deu no terceiro. Jô finalmente venceu a Muralha Alvinegra, 1x0. Caiu na Ilha do Orubu, o Flamengo tá passando cá, amigo. Contra o São Paulo, não foi diferente. Guerreiro, em cobrança de falta perfeita, abriu o placar para o Rubro Negro. E em linda triangulação, Guerreiro passou para Everton Ribeiro, que cruzou para Diego pegar de primeira e marcar um golaço. 2x0, Mengão. Atlético Mineiro e Cruzeiro fizeram o clássico movimentado no Independência. A Raposa saiu na frente logo aos cinco minutos de jogo. Alisson cruzou rasteiro e Thiago Neves empurrou para o gol. Mas ainda no primeiro tempo, o Galo foi para cima. Cazares bateu a falta com muita categoria e deixou tudo igual. E a virada veio com Fred, que aproveitou ótimas jogadas de Alex Silva. 2x1. Cazares passou por Léo e cruzou na medida para ele, Fred, marcar de novo. 3x1 Atlético. Jogo cheio de reviravoltas entre Coritiba e Vasco no Couto Pereira. Henrique levantou da esquerda e Tales subiu entre dois zagueiros para marcar. Depois de bate e rebate na área, Kleber Gladiador acertou a cabeçada. O coxa virou para cima do Cruz Maltino com Kleber de novo, mergulhando na bola. Mas o time carioca foi buscar o resultado e após escanteio de Pikachu e desvio de Paulão, Wagner igualou o marcador. 2x2. Esporte Atlético Paranaense na Ilha do Retiro foi decidido em um erro grotesco da arbitragem. Rogério chutou e a bola bateu na cabeça e na coxa de Wanderson. Mesmo assim, Graziano e Maciel Rocha marcou o pênalti. Diego Souza foi para a cobrança e guardou. 1x0 esporte. Bavino Barradão. O clássico baiano teve o Vitória dominando a maioria das ações. Mas o ataque rubro-negro parou nas mãos do arqueiro do Bahia. Jean fez ótimas defesas e segurou o empate sem gols. Placar zerado também no duelo entre Havaí e Ponte Preta na ressacada. Os times bem que tentaram marcar em situações individuais, mas pararam na falta de pontaria ou nas defesas de Douglas e Aranha, que terminaram os 90 minutos sem serem vazados. Depois da derrota para o Flamengo, São Paulo demitiu o técnico Rogério Senne. O clube divulgou a informação ontem à tarde. Um dos maiores nomes da história do tricolor não conseguiu repetir no banco o que fez nos gramados. Foram seis meses como treinador. Senne sai deixando o time na zona do rebaixamento e sem vencer as seis rodadas no Campeonato Brasileiro. E a décima primeira rodada foi fechada com chave de ouro ontem à noite. Fluminense e Chapecoense fizeram no Rio um jogo movimentado com seis gols. Confira aí. O Flusão chegou chegando. E abriu o placar logo no primeiro minuto. Scarpa colocou Richarlison na boa para fazer um a zero. Demorou pouco mais de dez minutos para Chape mostrar que não foi ao Rio a passeio não. Rossi venceu o Reginaldo no corpo a corpo e de cara com gol bateu na saída de Júlio César. Que início de partida. E foi assim o jogo todo. Reinaldo lançou o lateral na área, cabeçada para o meio e Arthur Kaique livre mandou para a rede. Saiu cheio de marra, olha só. O Tricolor respondeu no segundo tempo, com a ótima jogada de Wellington Silva, que cruzou da esquerda e Pedro deu o voo para escorar de peito. Dois a dois. Aí veio uma grande polêmica. Reinaldo cruzou. Arthur cabeceou em cima de Júlio César. O goleirão caiu dentro do gol e a bola ficou ali no alto, confundindo a arbitragem. Mas o juiz acabou dando o gol para os catarinenses. É, você diz se foi gol ou não. O fato é que o Tricolor partiu para o Abafa e conseguiu empatar com o Marcos Júnior aos 47 minutos. Três a três. Placar final. Então, com essas 11 rodadas na conta, vamos ver como está a classificação do Campeonato Brasileiro. O Corinthians segue soberano na ponta da tabela. Tem 29 pontos. Sete a mais que o vice-líder Grêmio, que tem 22. O Flamengo é o terceiro, com 20, seguido pelo Palmeiras, com 19, e o Santos, com 17. O Vasco fecha o G6, com 16 pontos. É a mesma pontuação de Fluminense, Atlético Mineiro e Coritiba, que vem na sequência. O Botafogo fecha a primeira parte da tabela com 15 pontos na décima colocação. A Ponte Preta também tem 15 pontos. É a décima primeira, seguida pelo Esporte, com a mesma pontuação. Depois vem a turma dos 14 pontos. Cruzeiro, Atlético Paranaense e Chapecoense. O Bahia é o décimo sexto, com 11 pontos. Mesma pontuação do São Paulo, que abre o Z4. O Vitória é o décimo oitavo, com 9 pontos, mesma pontuação do vice-lanterna Havaí. E segurando o lanterna, lá embaixo, está o Atlético Goianiense, com 7 pontos. Pessoal, o Atletas desta semana vai ficando por aqui, mas você pode falar com a gente sempre pelo e-mail atletasnoar, arroba boasnovas.tv e também pelo WhatsApp no DDD 21 979 864957. Não deixe de visitar a missão Atletas de Cristo no site, o endereço é atletasdecristo.org, onde você também encontra a loja virtual. Curta também nossa página em facebook.com barra atletas no ar. Forte abraço, até semana que vem. Tchau!